A minha família cuida dos nossos salões há cinco anos, até mais um pouquinho, e claro que eu aprendi muita coisa durante esse tempo, a gente acaba tendo acesso a muitas informações. Uma coisa que eu fazia muito errado e que hoje em dia eu sei que não é legal fazer, é deixar creme no cabelo. Antigamente a gente acha, toma banho, passa shampoo, condicionador e deixa um pouco do condicionador no cabelo. Isso é péssimo, isso é péssimo. Deixa o cabelo pesado, deixa o cabelo sem brilho, deixa o cabelo com muito resíduo. Enfim, é um pecado mesmo que a gente não deve cometer. Hoje em dia a gente tem muitos leave-ins para fazer esse papel. Então vamos tirar todo o condicionador, o máximo que for possível, e deixa esse creme que a gente quer que fique um pouquinho no cabelo por conta dos leave-ins maravilhosos que a gente tem hoje, os olhinhos que a gente tem hoje. A gente tem muitos produtos legais para usar hoje em dia para isso. O que mais? Antes de ter salão eu achava que fazer hidratação em casa era tão bom quanto, e hoje em dia eu sei que não. Hoje em dia tem uns aparelhos com vapor, que realmente fazem com que o produto, que os benefícios dos produtos penetrem na fibra de uma maneira diferente. E eu hoje em dia sinto isso. Antigamente eu fazia mechas no cabelo e ficava com o cabelo totalmente detonado, porque achava que não precisava cuidar depois, o que cuidando em casa ia dar o mesmo resultado. Mas hoje em dia eu vejo que eu posso fazer mais loucuras com o meu cabelo se eu tiver cuidados quinzenais com ele no salão. Então é importante sim, é importante ter um cuidado profissional. Nossa, eu adoro maquiagem, todo mundo sabe disso. Eu adoro me maquiar, a maioria dos eventos que eu vou, eu mesma faço a minha maquiagem, que é uma coisa que eu curto muito. E tem uma dica que vale muito. Então se tiver com aquela carinha cansada, mais abatidinha, faz uma compressinha com chá de camomila, mas bem gelado. Deixa o chá de camomila virar pedrinhas de gelo mesmo. E aí, imposta um disquinho de algodão nessa pedrinha de gelo, feita de chá, e coloca assim ao redor dos olhos. Você vai ver que os poros vão fechar rapidamente e você vai ficar com uma pele boa, carinha de princesa de quem acabou de ter um sono da beleza. Essa é uma super dica. Lilian, um beijo pra você. Te assisto sempre. Acho ótimas as suas dicas. As pessoas com quem você conversa são sempre pessoas que têm sempre a acrescentar muito. Tô feliz de estar falando aqui pra você. Um beijo grande. Tchau, tchau. Tchau, tchau.